Você acompanha o Jornal da Rede Alespe. Nove horas com vinte minutos, Jornal da Rede Alespe de volta no combate ao coronavírus, Priscila. Isso mesmo. Bom, nós vamos falar agora com a farmacêutica Paula Abdu. Ela vai falar um pouquinho para a gente como proceder então agora com as relações das... A nossa produção acabou de informar que... Alterações no roteiro são coisas que acontecem. Não adianta, são muitos entrevistados, são muitas notícias, não tem problema. De vez em quando nós temos de inverter a ordem dos entrevistados. Mas eu gostaria de chamar a atenção de você que está em casa, você que acompanha a programação da Rádio Alespe. E nós vamos falar sobre as ações no enfrentamento ao Covid-19 que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Nova Lusitânia, município aqui do estado de São Paulo. E nós vamos receber o prefeito Laerte Aparecido Rocha, que vai conversar com a gente via Skype. Seja muito bem-vindo, prefeito. Tudo bem com o senhor? Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Alespe. Prefeito, em relação ao coronavírus, eu gostaria que o senhor explicasse que ações a Prefeitura está realizando para monitorar, esclarecer a população e, o mais importante, evitar o contágio por coronavírus. Olha, veja bem. Minha cidade, uma cidade pequena do interior de São Paulo, estou na região de Aracatuba. Desde o primeiro momento que surgiu essa notícia, a preocupação toma conta do meu coração. Não é fácil, num momento como esse, dirigir o município. Eu confesso que, nos meus 54 anos, prefeito pela terceira vez, vereador desde os 21 anos, nunca viu um momento como esse, de tamanha preocupação que a gente tem com a população. Mesmo porque os nossos recursos são muito pouco para esse enfrentamento. O nosso conhecimento é muito pouco. Estou muito preocupado desde o primeiro momento, conscientizando a população, atendendo ao decreto do governo do Estado, de forma muito firme. E é essa a questão principal, a conscientização da gente poder se resguardar ao máximo. Fizemos aqui a nossa cidade, conforme eu disse, é pequena. Então, nós temos uma rádio comunitária que tem feito todos os anúncios possíveis. A questão de carro de som pelas ruas da cidade, num bom entrosamento, tanto com a Câmara Municipal, com os órgãos públicos municipais, todo mundo imbuído na mesma caminhada. O senhor mencionou que o município é um município pequeno. Mas eu gostaria que o senhor compartilhasse com o público de casa, qual é a situação em relação ao contágio do coronavírus neste momento? Já há casos confirmados. Como a Secretaria de Saúde tem administrado essa situação? Graças a Deus, aqui nós não temos nem suspeitos ainda. Esperamos que não tenha. Mas é claro que muito perto nós já temos. Nós estamos perto de Aracatuba, que tem casos e tem muita gente aguardando o resultado dos testes, do exame. E essa é uma das maiores angústias que nós temos hoje, os prefeitos, a demora que tem nesses testes, né? Quando vai para o Adolfo Lutz, até isso voltar. Então, a nível regional, nós estamos muito preocupados. Nós temos um caso confirmado no município vizinho de Andeara, que é a porta de entrada nossa, aqui da nossa comarca, muito perto. Então, a gente tem muita preocupação com isso. No nosso município, graças a Deus, nenhum caso, nenhum caso, inclusive, apareceu suspeito até esse momento. Olá, prefeito Laerte, aqui é a Priscila Silvério. Bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. As cidades são muito próximas, né? Há um trabalho em conjunto entre as secretarias municipais de saúde para o atendimento, caso, então, ocorram mais casos? Existe, sim. Nós somos muito unidos. Os prefeitos dos 43 municípios aqui da região de Aracatuba. Nós temos feito videoconferência, falando entre nós, inclusive com o Regional da Saúde aqui de Aracatuba, procurando ações comuns. Os prefeitos estão todos unidos. Está até bonito de se ver. Aqui não tem sigla partidária, não tem, sabe assim, todo mundo junto, imbuído na mesma questão. A preocupação que nós temos e a principal preocupação é a estrutura regional aqui na nossa região de Aracatuba, que a gente sente. Se a gente não cuidar para evitar, nós não temos estrutura para atender toda a população regional. Prefeito, a Assembleia Legislativa votou o estado de calamidade pública para os municípios e isso, naturalmente, acaba alterando as ações relacionadas ao coronavírus de muitos municípios. Isso aconteceu, isso acabou impactando também no município que o senhor dirige? Com essa ação da Assembleia ajudou muito, porque nós temos uma retaguarda que é importante no âmbito das leis, porque nem sempre agora eu posso fazer tudo demorado. Eu tenho ações que eu e os meus colegas prefeitos têm que fazer mais rápido. Então, aqui de público, eu quero agradecer toda a Assembleia, o presidente Cauê, toda a Assembleia de São Paulo, por estar sensível nesse momento, ajudando os municípios. Prefeito, até o senhor citou, então, o presidente aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Cauê Macris, que tem tomado várias iniciativas junto com todos os outros deputados e legisladores aqui para conter, então, essa pandemia no Estado de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, dessa atuação, a atuação do legislativo e a importância do trabalho que tem sido feito aqui, mesmo que remotamente, eles estão fazendo as votações de forma virtual, mas o impacto disso para todo o Estado de São Paulo? Olha, a união é fundamental. A questão da Assembleia está imbuída no mesmo pensamento de toda a população de São Paulo, juntos, unidos. Eu percebo isso, a ação do Cauê e dos deputados, muito claramente, procurando ajudar num momento tão difícil para o nosso Estado. Inclusive, tanto o governo do Estado quanto a Assembleia têm nos dado retaguarda, têm nos dado orientação, porque, conforme eu disse, nós não temos corpos técnicos para tudo isso. Então, a ação que o governo do Estado dá, essa retaguarda que a Assembleia tem a cada dia nos mostrado, de forma muito importante, Priscila. Prefeito, eu conversei com alguns colegas do senhor, outros chefes do Executivo de Municípios aqui do Estado, e muitos relataram que a população tem aderido à quarentena, mas também alguns comerciantes insistem em abrir as portas para, de maneira ilegal, contrariar as determinações das autoridades e, assim, funcionar e tentar vender seus produtos. Que avaliação o senhor faz da quarentena no seu município? Os comerciantes e a população em geral têm aderido à quarentena? Têm respeitado as determinações? Olha, eu, graças a Deus, não posso reclamar. Conforme eu disse, a minha cidade é pequena, o comércio não é um comércio grande e as coisas aqui têm funcionado da melhor maneira possível. Eu estou muito preocupado, porque eu preciso pensar na saúde, na estrutura de atendimento. Tenho muita preocupação com isso. E o comerciante, ele precisa também comer, ele tem que pagar os boletos. E a gente percebe que essa angústia toma conta do comércio meu local e regional. Então, na maneira do possível, todos respeitando. A cidade, realmente, eu sinto, ela, nessa quarentena, aderiu. Porque nós temos medo. Você que está me ouvindo, todo mundo tem medo. Ninguém sabe o que fazer. Quando a gente sai para a rua, quando a gente faz as nossas ações, eu fico muito preocupado com tudo isso, mas eu sou muito contente. Eu acho que todos aqui da minha cidade têm procurado ouvir o poder público, tentar junto nessa batalha. Temos feito uma orientação, conforme eu falei, com o carro de som, com a rádio local, enfim, folhetos, tudo aquilo que é possível, mostrando nas redes sociais, mostrando para a população o momento que temos que passar. Prefeito, há uma preocupação, porque nos casos mais graves da Covid-19, há necessidade de respiradores mecânicos. A cidade está preparada, caso, então, aconteça, tenha algum caso confirmado da doença? Não, nós não temos esse preparo aqui. Conforme eu te falei, a minha cidade, talvez é um dos prefeitos de cidade menor que vocês estão entrevistando. A minha cidade tem 4.100 habitantes, e nós aqui, a nossa questão da entrada na saúde é a Aracatuba. Então, qualquer caso, a pessoa foi avaliada, tem um sintoma mais forte, possível, nós estamos preparando alguns testes rápidos, a partir da semana que vem, se surgir o caso, mas ele tem que ser encaminhado para Aracatuba. Então, toda a nossa preocupação nesse momento é para que Aracatuba tenha essa estrutura. Eu estou a 54 quilômetros de Aracatuba, então, é lá que é a nossa regional. Perfeito. E esse grupo de municípios que acabam abrigando justamente a região de Aracatuba, na qual o senhor também faz parte, por meio do município de Nova Lusitânia, vocês já se reuniram e debateram as ações para, numa eventualidade, de uma explosão de casos também nessa região, o número de leitos em Aracatuba conseguiria atender a demanda na hipótese de um número maior de contágios, ou prefeito? Essa é a grande preocupação que nós temos, porque lá em Aracatuba, o que tem não é suficiente para toda a região, nós sabemos disso, e essa é a nossa angústia. Agora, o prefeito de Aracatuba está disponibilizando o antigo hospital da mulher com 40 novos leitos para isso. Estão no entendimento com o governo do Estado para que esses leitos já sejam colocados à disposição, caso precise. Legal, prefeito. Agora a Priscila vai fazer mais uma pergunta. Isso, prefeito. As cidades, elas são muito próximas. O senhor mesmo diz que está a 55 quilômetros de Aracatuba. Há um trânsito muito grande nessas cidades. Algumas pessoas que moram em uma cidade vão para outra. Há essa preocupação por conta da contaminação? Pessoas que trabalham, moram numa cidade, acabam fazendo o transporte desse vírus? Essa é uma preocupação, de onde vai para onde vem. Mas também, Priscila, como que a gente para tudo? Como faz? Por exemplo, eu tenho trabalhadores meus que vão para Aracatuba, que vão para a Berigui, que vão para as usinas da região. As famílias têm que... Não tem como parar tudo. As empresas têm feito a parte dela no sentido da prevenção. Eu sinto todo mundo preocupado, todo mundo ajudando, mas não tem como parar tudo. Então, a gente tem que se prevenir o máximo, com máscara, com álcool em gel, com lavar as mãos, a questão sanitária nossa, cada dia mais preparado. É o que temos a fazer. E tem uma coisa mais forte do que tudo isso que nós temos que fazer, que é pedir a Deus a proteção, porque muitas vezes a gente fica sem saber a próxima ação. É isso que eu sinto. A sensação, muitas vezes, de impotência. A gente está à frente e você não consegue barrar um vírus desse que você não sabe como ele pode chegar para a sua comunidade, como pode chegar. Informações importantes trazidas pelo prefeito Laerte Aparecido Rocha, do PSDB. Ele é o chefe do Executivo Municipal de Nova Lusitânia, um pequeno município do estado de São Paulo, com pouco mais de 4 mil habitantes. Ele compartilhou com a gente todas as ações que vêm sendo realizadas na cidade para coibir a entrada do coronavírus. Ainda bem que o município não tem nenhum caso registrado e também nenhum caso sustentável. Prefeito, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para os moradores do município de Nova Lusitânia, mas também para todos os moradores do estado de São Paulo e também para os brasileiros. O que esperar e o que as pessoas devem fazer para enfrentar o coronavírus? Olha, eu sinto de forma muito firme a gente, no que puder, ficar em casa. Não é momento do churrasco com a família, não é momento do passeio, as férias não é para ir para ranchos. Esse momento nós temos que nos recolher que, na maneira que puder, cada um tem sua vida, a gente tem que respeitar as pessoas, cada um sabe o que fazer, mas o meu pedido, eu estou muito preocupado e eu gostaria de pedir, dentro da nossa força, que todos aqueles que puder se resguardar, ficar de uma forma que evite nesse primeiro contato. As ações do governo do estado mostram que foram efetivas no primeiro momento. Nós precisamos continuar firme. Não é fácil para o comerciante, não é fácil para o profissional, mas nós precisamos juntar. A prefeitura fechou todos os estabelecimentos municipais funcionando por telefone, só a saúde aberta. O restante, dei férias para mais da metade dos funcionários, fazendo a nossa parte. os equipamentos esportivos, ginásio de esporte, quadra, campo, minicampo, enfim, tudo fechado. Há uma dor no coração, onde a população podia estar usufruindo desses bens. Mas é preciso, passando a tempestade, tudo volta ao normal. Então, nesse momento, o meu pedido de coração, que a gente não sabe o que fazer corretamente aqui. Nós não sabemos do município pequeno, se vai ter leito, se vai ter abrigo, se precisar, no outro município. Então, é dessa forma que eu queria pedir a todos. E falar com vocês, que estão ouvindo também, vocês da TV Assembleia, o meu agradecimento por ter a oportunidade de expressar o meu sentimento num momento tão grave desse perante todo o nosso Estado. a TV Assembleia, que chega em todos os municípios, que a gente tem orgulho de ter vocês como uma rede de comunicação muito forte. Tem pessoas da minha comunidade que escutam, que assistem a TV Assembleia e me falam, hoje eu vi isso, hoje eu vi aquilo. Você está sabendo disso, Lair? Então, como que é importante o trabalho de vocês da TV Assembleia? Estou aqui à disposição de vocês para a informação que eu puder e souber a hora que vocês precisarem. Nove horas com 37 minutos. Agradecemos demais a participação do prefeito Laerte Aparecido Rocha, do PSDB, do município de Nova Lusitânia. Muito obrigado pela participação do senhor, trazendo informações importantes e também reflexões profundas sobre esse momento do coronavírus. Muito obrigado ao senhor, um grande abraço, até a próxima. Seguimos aqui, muitas informações e notícias, Priscila, nove horas com 38 minutos. O Instituto do Câncer de São Paulo e SESP passou a realizar algumas consultas médicas de retorno à distância. A medida tem o intuito de proteger a saúde dos pacientes em função do novo coronavírus, causador da doença Covid-19. Os pacientes que serão atendidos à distância receberão um SMS de confirmação com antecedência. O contato telefônico do médico ocorrerá no mesmo dia e período em que a consulta está agendada. O fornecimento de medicamentos acontecerá normalmente. Além disso, algumas consultas e exames serão reagendados. Nesse caso, o Instituto entra em contato por telefone. Se o paciente tiver algum agendamento nos próximos dias e não recebeu o SMS ou ligação telefônica, isso quer dizer que a consulta, procedimento ou exame agendados serão realizados presencialmente. Olhe atenção. Os únicos dados pessoais solicitados na ligação serão nome completo e data de nascimento. Em hipótese alguma, o SESP pede por telefone informações como CPF e dados bancários, entre outros. Se isso acontecer, o Instituto do Câncer alerta para o risco de golpe. Jornal da Rede Alesp. Agora são nove horas com quarenta minutos. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a farmacêutica Paula Abdo. Ela fala sobre como as pessoas devem proceder em relação às receitas de remédios em tempos de coronavírus. Priscila? Bom dia, Paula. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, como ficam essas receitas nesse momento. Muita gente não consegue passar no médico e pegar a receita. E aí, o que faz? Bom, bom dia. Olha, sobre as receitas, o que aconteceu? Foi colocada uma portaria da Anvisa que ela permitiu um prolongamento da validade da receita, tá? Só que isso vale para alguns casos só, então, o melhor de tudo é a pessoa se ligar ou se dirigir à farmácia que ela está acostumada para ver se o caso dela se aplica. ela estendeu por 30 dias o prazo de validade de receitas de produtos controlados para evitar que a pessoa tenha que ficar voltando ao médico, tenha que ficar voltando à farmácia e esse trânsito prejudique o nosso isolamento, né? Olha só, eu queria tirar uma dúvida com a senhora porque existem alguns hábitos em tempos de pandemia que a gente entende e consegue avaliar como solidariedade, mas quando se fala de um procedimento que é regulamentado por órgãos específicos, a gente fica em dúvida se é solidário ou se na verdade trata-se de um erro. O que eu estou querendo dizer? Existem algumas pessoas que acabam recorrendo a médicos da família ou a conhecidos para conseguir uma receita e aí sim comprar o seu medicamento em tempos de pandemia. O quanto esse comportamento é correto ou não é recomendado? Não, assim, olha, se é um profissional prescritor habilitado e que ele vai ter aquela conduta ética de realmente entender a necessidade do paciente e fazer a prescrição não há problema. Então, não seria uma coisa assim, ruim, enfim, ele realmente não vai chegar um médico com responsabilidade, ele não vai chegar e vai dar uma receita só porque é para a mãe, só porque é para a irmã, enfim, ele vai avaliar, não, então tá, o colega não pode, tudo, provavelmente ele deve fazer uma avaliação e deve resolver se vai dar ou não. Eu queria saber também sobre as receitas por e-mail, o médico pode enviar receitas por e-mail, sempre, né, algumas receitas elas são duplas, né, uma fica com a farmácia e a outra com a pessoa, como fica nesse caso, então, de receitas que precisam ter essa duplicidade? Tem dois casos aí, um foi regulamentada, né, foi aceita agora pela Anvisa o receituário eletrônico, isso aí o profissional ele tem que ter uma assinatura digital, ele tem que ter um programa, tudo, e também as farmácias que vão receber também tem que ter. E aí todo cuidado de escrituração e tudo mais. Mas nos casos tradicionais que são a maioria agora, ainda tem que ter a receita com uma que fica retida, a notificação azul, então a farmácia o que que ela faz? Ela vai buscar na casa do paciente porque ainda é necessário realmente a documentação física que a farmácia tem que reter. Há já uma expectativa para a mudança desse processo então esses softwares como a senhora comentou para agilizar esse processo principalmente porque o vírus pode ficar no papel também uma contaminação até para as pessoas que trabalham na farmácia sim está tendo uma movimentação bem grande está muito dinâmico todo mundo correndo atrás e até a gente achou que o médico seria um pouco mais resistente e na verdade não ele está bem aberto e ele está buscando se modernizar e fazer esse receituário eletrônico e também a telemedicina mesmo Paula por gentileza muitas pessoas que assistem a nossa programação eles não sabem exatamente qual é o procedimento que elas devem tomar para conseguir a receita médica caso façam uso de medicamentos de uso contínuo e caso essa pessoa não consiga contatar o seu médico como ela deve proceder para conseguir a receita já que aquele medicamento é fundamental para o dia a dia dela depende muito do medicamento então se for um medicamento controlado ela não tem muito o que fazer se ela ainda por exemplo se ela não aviou essa nova portaria da Anvisa se ela não aviou ela ainda está com a receita e ela essa receita ela ainda vai ter validade por mais 30 dias tá agora se ela já viou ela não tem a receita e aquilo é controlado né que exige essa documentação não tem jeito ela tem que entrar em contato com o médico dela ver de que maneira que ele está atendendo e como isso ela pode pode ocasionar né como que ela pode resolver esse problema quando é um caso de um receituário que não é controlado ela pode recorrer à farmácia dela à drogaria dela enfim e aí o farmacêutico tem habilitação para ele olhar e falar assim não isso daqui a pessoa realmente precisa de uso contínuo então ele tem a possibilidade de aceitar aquilo e continuar o tratamento sem problemas é Paula tem algumas receitas que elas passam a quantidade correta para o tratamento e depois você precisa voltar ao médico para pegar uma nova receita para seguir aqueles dias aquele período a possibilidade dos médicos então ampliarem aumentarem a quantidade de medicamentos liberação de medicamentos e também o tempo de tratamento para que uma receita dure mais por exemplo do que um mês sim tem essa essa resolução então que saiu ela estendeu né então ele coloca uma justificativa e para cada classe aconteceu uma extensão de dias diferentes né e enquanto e colocou-se assim que enquanto ela estiver em vigor é válido então tudo isso que eu estou falando que a receita vale por mais tempo que tem que o que o médico pode dar por uma um período mais longo isso até segunda ordem digamos assim Paula gostaria de fazer uma pergunta em relação aquelas pessoas que sempre compram os medicamentos fazendo uso da receita naturalmente na mesma farmácia especialmente os idosos aqueles idosos que mensalmente vão à farmácia ou à drogaria e acabam adquirindo o mesmo produto sempre apresentando a receita caso eles não consigam a receita médica com o seu profissional com o seu médico de confiança e aí eles se dirigem à farmácia e tentam comprar sem a receita se comprometendo a levar a receita algum tempo depois esse tipo de acordo ele é recomendável ou você acha que os farmacêuticos e os profissionais das farmácias e drogarias não podem fazer isso de maneira alguma qual é a sua avaliação não tem casos que são previstos na legislação então assim uma uma urgência né você vê que por exemplo sei lá um paciente está utiliza um anticonvulsivante que você que a pessoa realmente ela não pode parar se ela interromper ela pode entrar em convulsão então existe na legislação uma uma coisa que a gente pode atender na urgência e aí a gente notifica a vigilância local e avisa olha eu tive que atender na urgência esse caso assim assim assado né na prática o que que a gente faz a gente tenta ajudar a pessoa e achar o prescritor pra ela e resolver ali o assunto então tenta agilizar todo o processo realmente pra pessoa então quando que quando que ele volta onde que ele tá o senhor tem o celular normalmente essas os prescritores dão os celulares pra esse tipo de paciente né então a gente corre atrás pra eles pra realmente a gente poder atender a legislação e e o paciente realmente não ficar desassistido porque aí é pior ainda né pra gente terminar então aqui a gente fala com a farmacêutica paula abdu eu queria que você falasse um pouco dando dicas então pras pessoas é um conselho em relação a automedicação é um momento que as pessoas escutam muitas notícias é escutam falar de medicamentos que já podem combater ou que servem com uma certa vacina e acabam correndo pras farmácias eu queria que você falasse um pouco disso porque muitas pessoas também ficam desassistidas com essas medicações né sim olha com relação a assim essas coisas milagrosas e assim qualquer medicamento que você possa tomar como prevenção não existe né para o para a covid-19 não existe então o que o que que eu recomendo se você tem uma alimentação saudável tudo e se você quer se proteger você pode utilizar vitaminas ou suplementos para a imunidade mas eles não são assim alguma coisa indicada para esse caso eles são para você uma defesa melhor sua né então você pode realmente recorrer a algum profissional de saúde eu acho que nesse momento os farmacêuticos são o melhor caminho né que eles estão nas drogarias nas farmácias de manipulação para você poder perguntar a respeito pegar uma orientação sobre esses produtos agora as outras substâncias que têm aparecido muitas vezes elas são para já a pessoa já com diagnóstico já com um estado mais crítico então não correr para comprar nada desse tipo porque assim além de você poder ter estar sujeito aos efeitos colaterais você tira a possibilidade de alguém que realmente esteja precisando de tomar essa substância entende então o que mais você ajuda realmente você não inventar ter realmente procurar manter um equilíbrio na sua vida e não buscar essas coisas legal informações importantes trazidas pela Paula Abdo ela é farmacêutica e falou justamente como as pessoas devem proceder em relação às receitas médicas Paula muito obrigado por sua participação e pela gentileza em atender a nossa equipe de produção e até a próxima eu que agradeço obrigado obrigada Paula isso é importante hein muitas pessoas usam medicamentos de uso contínuo e acabam ficando uma situação extremamente delicada quando percebem que não tem mais a receita e aí nem sempre elas conseguem contatar o seu médico é importante essas informações trazidas pela Paula exatamente também importante que os farmacêuticos e atendentes das farmácias também passem essas informações nós estamos passando aqui na rede alesp e chegando até a sua casa essa informação mas no balcão também ali na hora de comprar medicação é necessário que os profissionais estejam preparados para passar todas essas informações que são novas né nós estamos vivendo um momento atípico e todos nós precisamos nos informar e nos adaptar é isso aí muito bem lembrado prestação de serviço aqui no jornal da rede alesp nesta sexta-feira dia 3 de abril faltando 5 minutos para as 10 horas da manhã jornal da rede alesp girando os destaques o governo federal publicou ontem uma portaria que prorroga por mais 30 dias a restrição da entrada de estrangeiros vindos de países da América do Sul por meios terrestres essa restrição foi adotada para combater a pandemia do covid-19 em todo o país essa portaria diz que segue a recomendação da agência nacional de vigilância sanitária anvisa a medida ficará vigente até o dia 2 de maio as únicas permissões para a entrada no Brasil por vias terrestres são brasileiros natos ou naturalizados profissional estrangeiro em missão de serviço internacional desde que esteja identificado imigrantes com autorização de residência definitiva no país funcionário estrangeiro empregado no Brasil e estrangeiro que seja cônjuge filho, pai ou curador de brasileiro desde que seja portador do registro nacional migratório Jornal da Rede Alespe 9 horas com 57 minutos de acordo com o levantamento de uma empresa de pesquisas educacionais em parceria com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 94% dos alunos que cursam graduação presencial em instituições de ensino superior particulares pretendem continuar estudando mesmo com os impactos da crise do novo coronavírus entre os estudantes que cursam ensino médio o EAD esse índice é de 96% os dados foram apresentados em uma coletiva de imprensa online O levantamento mostra que 57% dos alunos tem a intenção de seguir com os estudos independentemente do cenário 37% querem continuar a graduação mas consideram que há risco de desistência Apenas 6% afirmaram que provavelmente vão desistir devido ao contexto atual a maioria dos estudantes do último grupo 58% aponta a preocupação com a manutenção do emprego como principal fator que poderia levá-los a deixar o curso O levantamento também ouviu pessoas que pensam em começar um curso de ensino superior presencial ou à distância nos próximos 12 meses Entre os entrevistados 43% preferem esperar a situação se normalizar para começar a graduação 22% pretendem começar no meio deste ano e 30% no início de 2021 E a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo anunciou que deve entregar no início da próxima semana alguns leitos do hospital de campanha que está sendo erguido no centro de exposições do IEMB que fica na zona norte da capital paulista O hospital será entregue em duas etapas Na semana que vem serão liberados leitos de baixa e média complexidade para pacientes com covid-19 encaminhados por prontos socorros e unidades básicas de saúde Depois o local ainda será desinfectado e abastecido com equipamentos e medicamentos quando acontecerá o treinamento das equipes O hospital faz parte da estratégia para conter o avanço do número de casos de coronavírus na cidade que tem a expectativa de um pico de doenças de doentes com o novo vírus em meados de abril que será dividido em duas áreas vermelha e laranja A área vermelha será destinada ao atendimento dos pacientes e a laranja para a equipe de apoio Ao todo serão 1.800 leitos para pacientes de média a baixa complexidade e 72 leitos de UTI caso seja necessário Leitos de média e baixa complexidade poderão se tornar leitos de UTI E a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que por enquanto não há pressa para colocar os hospitais de campanha em funcionamento porque a Rede Hospitalar de São Paulo ainda está suportando a demanda de pacientes com sintomas da Covid-19 Jornal da Rede Alesp Chegou o momento de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp são 10 horas com um minutinho vamos conversar com o deputado estadual pelo PSOL Carlos Gianazzi muito bom dia ao senhor tudo bem deputado o senhor nos ouve está ouvindo sim perfeitamente agora sim bom dia deputado seja bem vindo aqui ao jornal da Rede Alesp muito obrigado pelo convite vamos fazer uma conversa aqui agora de manhã ok deputado eu queria que o senhor falasse então um pouquinho das últimas medidas então tomadas pelo governo né apoio aí ao combate ao coronavírus eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente da sua opinião olha nós ficamos chocados com a medida provisória que foi publicada ontem que ataca imensamente os trabalhadores né que a medida provisória ela autoriza a redução dos salários em até 70% isso vai trazer um prejuízo enorme uma insegurança aos trabalhadores e as trabalhadoras da iniciativa privada essa medida provisória é um ataque um confisco salarial dos trabalhadores eu acho que essa medida ela é perversa ela é cruel e ela prejudica sobretudo não só os trabalhadores mas a própria economia será impactada negativamente ela foi precipitada desnecessária né e cria um clima de terror de pânico cria um clima mais tenebroso ainda porque além de enfrentar o vírus né a covid-19 nós enfrentamos também essa desorientação do governo Bolsonaro que não tem nós estamos à deriva do ponto de vista governamental né e as medidas que são tomadas são contra o povo brasileiro então essa medida provisória ela é perversa ela é cruel e ela ataca sobretudo a população é isso mesmo aqui quem fala é o jornalista Daniel Caniato o deputado eu gostaria inclusive de contextualizar e compartilhar com o público de casa que essa medida que o senhor anunciou mencionou há pouco essa medida provisória foi chamada de programa emergencial de manutenção do emprego e renda e aí estabelece que as reduções de jornada poderão ser de 25 50 ou 70 por cento e essas porcentagens diferentes dessas terão de ser acordadas em negociação coletiva e o limite máximo como bem mencionou o senhor é de 70 por cento aí deputado além dessa medida o governo federal anunciou um pacote que prevê um auxílio de 600 reais por até três meses para os trabalhadores informais que avaliação o senhor faz dessa medida do governo federal que ficou popularmente chamado de corona valsher essa medida dos 600 reais na verdade o governo propôs o governo propôs alô tá ouvindo sim perfeitamente olha acompanhando na verdade o governo propôs 200 reais a proposta do governo era de 200 reais porém houve uma ampla mobilização no Brasil pressão e nós da oposição no congresso conseguimos aumentar para 600 que ainda é pouco para socorrer os trabalhadores da informalidade os desempregados as pessoas que estão abandonadas do ponto de vista da proteção social na verdade deveria ser um valor superior a pelo menos meio salário mínimo como está acontecendo em vários países do mundo nos Estados Unidos o governo americano o governo está oferecendo mil dólares para que as pessoas fiquem em casa no mínimo mil dólares 500 reais a mais quando existe uma criança no lar na Itália na Espanha na Inglaterra na Alemanha em vários países do mundo o governo está construindo uma proteção social na Rússia agora foi decretada férias coletivas todo mundo fica em casa recebendo seus salários o governo entra com aporte para que não haja demissão nem dos servidores da iniciativa privada nem entre os servidores públicos quem está na informalidade será protegido aqui no Brasil o governo só libera 600 reais mas não liberou ainda porque nós aprovamos no Congresso e o governo está dificultando pagamento dizendo colocando barreiras burocráticas e judiciais e jurídicas para não pagar os 600 reais fazendo chantagem dizendo que o Congresso tem que aprovar uma EMP para que ele possa pagar questionando de onde virá o dinheiro para pagar os 600 reais mas ele não ele não criou nem uma dificuldade o governo Bolsonaro para dar agora recentemente 1 trilhão e 200 milhões de reais para os bancos que foram socorridos com uma pressa imensa do nada os bancos receberam 1 trilhão mais de 1 trilhão de reais sem burocracia sem empecilho jurídico nenhum foi de uma rapidez incrível então para socorrer os bancos os grandes empresários o governo não né não cria nem tipo de obstáculo ele aprova na hora para socorrer os trabalhadores então tem demora tem burocracia tem empecilhos jurídicos então e agora essa medida de atacar os trabalhadores da iniciativa privada autorizando a suspensão dos contratos o trabalhador não vai conseguir com o empresário agora ele está fragilizado os sindicatos estão amordaçados né foram enfraquecidos com a reforma trabalhista então o trabalhador está entregue a sua própria sorte o governo não está colaborando o governo está colocando mais gasolina na fogueira criando um clima de terror e de medo para que a população volte a trabalhar imediatamente volte a trabalhar não para que ela morra né porque se ela voltar ao trabalho agora nós vamos ter não milhares de pessoas mortas mas milhões de pessoas mortas no Brasil como já vem acontecendo no mundo todo justamente é sobre isso que eu gostaria de conversar com o senhor a minha próxima pergunta trata justamente dessa discussão desses dois grupos que tem uma linha que defende que a quarentena deve ser total as pessoas devem ficar em casa e tem aquele outro grupo que defende uma flexibilização da quarentena sobre o argumento de que o país não pode parar que a economia precisa ser movimentada inclusive tem aquela teoria da quarentena vertical e a outra horizontal eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dessa discussão muito em voga agora olha todos os pesquisadores todos os cientistas né todos os sanitaristas todos os órgãos de saúde do Brasil e do mundo do planeta adotaram o isolamento horizontal a quarentena todos os países do mundo estão seguindo essa linha a organização mundial da saúde adotou essa linha com seus técnicos pesquisadores com especialistas em doenças contagiosas então a ciência está dizendo isso né agora só os poucos malucos e genocidas que estão indo na contramão eu prefiro acreditar na organização mundial da saúde eu prefiro acreditar na ciência nos pesquisadores no ministério da saúde eu prefiro acreditar no que os países estão fazendo no mundo todo do que acreditar no Bolsonaro e na Regina Duarte né se alguém quiser acreditar neles que acredite e que morra acreditando neles mas eu prefiro acreditar na ciência na organização mundial da saúde do que nesses lunáticos nesses genocidas então nós não podemos entrar nessa né até mesmo no governo o próprio governo não acredita no Bolsonaro o ministro dele diz que não que é pra todo mundo ficar em casa né vários setores do governo ministros não estão seguindo a orientação do genocida social Bolsonaro não acreditem nesse nesse lunático né nessa pessoa desequilibrada arrogante violenta né sociopata que pode levar o Brasil a um grande genocídio social dissonância se é que podemos chamar assim entre o governo federal e os estados porque o governo federal por meio do presidente da república tem dado algumas opiniões que vão na contramão pelo menos não estão alinhadas ao grupo de governadores o Brasil tem perdido nesse sentido todos não estão remando na mesma direção o senhor acha que é por aí ou existem existem algumas figuras como por exemplo alguns ministérios que podem colaborar nesse sentido não acho eu acho primeiro que o presidente está isolado todos os estados estão fazendo a quarentena os municípios então os prefeitos governadores entenderam o congresso nacional o supremo tribunal federal as assembleias legislativas as universidades os institutos de pesquisa o Brasil entendeu a importância da quarentena porque nós estamos acompanhando as mortes pelo mundo todo as imagens correm no mundo o que está acontecendo agora no Equador em vários países do mundo então o povo já percebeu a gravidade da situação agora uma parcela pequena que é influenciada talvez pelo presidente tem ainda resistido mas a população está certa os governadores estão corretos nessa nessa posição e o próprio governo o próprio os próprios setores do governo também já entenderam isso por isso que não estão embarcando na onda do Bolsonaro eles abandonaram o Bolsonaro ele está sozinho inclusive dentro do governo ele fala praticamente sozinho deputado eu queria que você falasse um pouco sobre as sugestões que o senhor tem para a manutenção dos empregos há então um medo generalizado no país para que essa manutenção ocorra muitas empresas já estão demitindo queria que o senhor falasse um pouquinho o que fazer nesse período olha o governo federal ele tem que socorrer os trabalhadores em primeiro lugar as pessoas que estão mais vulneráveis os informais os moradores em situação de rua os desempregados essas pessoas que estão à margem que estão abandonadas pelo estado pela iniciativa privada depois socorrer os trabalhadores que estão na iniciativa privada os servidores públicos isso aí não tem segredo o Brasil é um país rico o Brasil está entre as dez maiores economias do mundo o Brasil tem um PIB altíssimo aí é a hora de canalizar esses recursos esse dinheiro que é do povo brasileiro o PIB é construído é a riqueza do Brasil essa riqueza é construída pelo povo brasileiro pelos trabalhadores essa riqueza é nossa são os impostos arrecadados então esse dinheiro que é do próprio povo brasileiro tem que nesse momento ser direcionado ao povo brasileiro na proteção social o Brasil ele por exemplo tem mais de 300 bilhões de dólares em reservas cambiais é um dinheiro guardado esse dinheiro é como se fosse uma poupança de uma família uma grande poupança numa emergência você tem que usar essa poupança esse dinheiro para socorrer a população e aí com as empresas para manutenção dos empregos a empresa não pode mandar embora o governo tem que baixar uma medida provisória agora garantindo estabilidade no emprego e o governo repassa o dinheiro dos salários para as empresas pagarem os salários dos trabalhadores então isso é muito fácil de ser resolvido basta um interesse político o Brasil paga ele tem que suspender por exemplo o pagamento da dívida pública brasileira que consome bilhões metade quase metade do orçamento do Brasil é destinado ao pagamento de juros e amortização da dívida pública brasileira então tem que suspender o pagamento nesse momento e direcionar esse montante para socorrer os trabalhadores as trabalhadoras da iniciativa privada servidores públicos os desempregados os informais as empregadas domésticas os profissionais liberais todos devem ser socorridos repito o Brasil tem muito dinheiro é isso que o povo brasileiro tem que entender acontece que esse dinheiro está concentrado na mão de 1% da população e o Bolsonaro está a serviço desse 1% por isso que ele insiste em encaminhar o povo para o trabalho ele quer que as pessoas voltem porque ele está a serviço de meia dúzia de empresários do Brasil 10 horas com 15 minutos estamos conversando com o deputado estadual pelo PSOL Carlos Gianazzi deputado alguns especialistas apontam que o pico por contaminação por coronavírus deve acontecer em algumas semanas e aí eu pergunto para o senhor o sistema de saúde do Brasil o sistema público de saúde está preparado para conseguir abrigar e tratar tantos doentes que mágica é essa que os governantes vão conseguir fazer para dar conta desta demanda olha primeiro que o nosso sistema único de saúde a nossa saúde pública sempre foi subfinanciada nunca houve investimento então já é um sistema totalmente precarizado sucateado o nosso sistema de saúde nunca deu conta de atender a população a maioria da população que precisa do SUS é praticamente abandonada porque não há investimento o SUS é muito importante a construção dele o arcabouço jurídico o seu sistema de funcionamento mas ele tem que ter financiamento e os governos nunca financiaram minimamente o sistema único de saúde e o coronavírus jogou luz sobre isso mostrou a falência da saúde pública a falta de investimento governamental e agora a situação piora logicamente que o SUS não vai dar conta de resolver nós precisamos de muito financiamento nós temos que dobrar o financiamento no SUS mas nesse momento por falta dessa irresponsabilidade dessa leviandade histórica do governo com o SUS nós vamos ter muitas dificuldades e muita gente vai morrer por conta dessa omissão histórica de muitos governos e sobretudo esse do Bolsonaro que já vem reduzindo os recursos da saúde pública da pesquisa do investimento em ciência então nós vamos pagar um preço muito caro então o sistema não está preparado para absorver essa grande demanda humanitária nós não vamos conseguir não é à toa que vários prefeitos e governadores estão já construindo hospitais de campanha aqui em São Paulo a prefeitura já construiu um hospital de campanha no estádio do Pacaembu um outro no estádio no EMB porque o nosso sistema é precarizado é pequeno não dá conta de atender só que ao mesmo tempo nós temos hospitais abandonados na cidade de São Paulo o vereador Celso Genazzi lá na Câmara Municipal fez o mapeamento o hospital Sorocabana com o hospital público está basicamente fechado só tem duas alas funcionando para a prefeitura ali ele denunciou o hospital de Parelheiros que está subutilizado tem o hospital que não foi inaugurado ainda que é um hospital público o hospital lá na zona oeste acho que é na Vila Nova Cachoeirinha nós temos hospitais privados fechados o hospital Oswaldo Foz da região do Campo Belo o hospital São Leopoldo está fechado na Avenida Santo Amaro o Santa Marta o hospital Santa Cecília aqui na região do centro então ele fez o mapeamento entregou no Ministério Público entregou na Prefeitura para que esses hospitais sejam reabertos isso na capital nós nem fizemos ainda o mapeamento do interior que deve ter um hospital fechado também no interior que está totalmente abandonado por essas políticas públicas de saúde o hospital do servidor público estadual também está com grandes dificuldades por falta de investimento o hospital do servidor público municipal que são dois grandes hospitais aqui da cidade de São Paulo que vão atender os servidores públicos não terão condições também porque já estão sucateados degradados pela falta de investimento legal deputado inclusive quero só colaborar com essa entrevista e lembrar para o nosso público que esses dois hospitais que o deputado mencionou aqui na cidade de São Paulo os hospitais de campanha do estádio do Paquembu que vai oferecer 200 leitos e também do Aembi que vai oferecer salvo engano 1.800 leitos eles já estão praticamente concluídos e salvo engano entrarão em operação já nos próximos dias deputado informações importantes e uma análise muito aprofundada da situação do Brasil e como o país tem enfrentado essa crise da pandemia por coronavírus muito obrigado pela gentileza em atender a nossa equipe boa sorte para o senhor e muito em breve estaremos juntos de volta aqui na Assembleia Legislativa Daniel só posso falar mais uma coisa por gentileza fique à vontade muito rapidamente eu queria Daniel aproveitar a oportunidade porque eu tenho acompanhado aí uma 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 movimentação de vários partidos e de vários parlamentares apresentando a proposta de redução salarial dos servidores públicos eles estão apresentando projetos de lei apresentando indicações aí na Assembleia Legislativa já tem deputados defendendo essa proposta na Câmara Municipal no Congresso Nacional enfim é defendendo um ataque aos salários dos servidores públicos das professoras dos servidores da da segurança da saúde pública eles querem redução salarial isso é uma hipocrisia muito grande é uma demagogia barata um oportunismo macabro no momento como esse dizer que nós não vamos permitir isso porque esses servidores que eu citei já estão há muitos anos com os salários arrochados e defasados então essas propostas estão demagógicas hipócritas e oportunistas nós não vamos tolerar esse tipo de de proposta não vamos aprovar isso nós não podemos reduzir os salários nem dos trabalhadores da iniciativa privada nem dos servidores públicos a questão é uma outra né o Brasil é rico o Brasil tem muito dinheiro tem que direcionar o seu orçamento para proteger a população manter a população em quarentena mas com financiamento porque a população tem que ficar em casa mas tem que comprar comida remédios material de higiene e ela tem que ser financiada para isso vamos seguir aí o exemplo dos Estados Unidos e da Rússia que já estão tomando todas essas providências que eu citei aqui muito obrigado parabéns aí pela programação de vocês Carlos Gianazzi deputado estadual pelo PSOL muito obrigado por sua participação contamos sempre com a sua colaboração aqui no Jornal da Rede Alespe Priscila obrigada deputado é sempre um prazer tê-lo aqui conosco vamos seguir de informação sem dúvida 10 horas com 22 minutos um ótimo dia para você Jornal da Rede Alespe nesta sexta-feira dia 3 de abril vamos girar as notícias vamos lá duas multinacionais automobilísticas anunciaram ontem ações de comete ao coronavírus as empresas vão atuar na produção de máscaras e protetores faciais além de adaptar suas instalações para a fabricação e manutenção de respiradores uma delas vai produzir pelo menos 50 mil protetores faciais em suas fábricas de Camassari na Bahia e General Pacheco na Argentina as máscaras são feitas com lâmina de acetato e segundo a empresa fazem parte dos itens de proteção individual mais requisitados por profissionais da saúde a linha de produção de máscaras será formada por voluntários e vai seguir as regras de distanciamento social a distribuição dos protetores será coordenada pelas autoridades de saúde e também pela Cruz Vermelha a Cruz Vermelha inclusive receberá alguns veículos da empresa para o transporte de suprimentos e equipes a medida não contempla apenas o Brasil mas também a Argentina Chile Colômbia e Peru por fim a empresa também disse que vai participar da força tarefa de recuperar respiradores mecânicos que estão fora de operação no Brasil há mais de 3 mil equipamentos do tipo quebrados outras quatro gigantes do ramo automobilístico anunciaram que vão ajudar uma das empresas fez parceria com universidades para produzir suprimentos necessários no combate à Covid-19 em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia e profissionais de áreas médicas a empresa está desenvolvendo respiradores eles serão produzidos usando peças da indústria automotiva segundo a empresa os testes já foram iniciados e a produção deve começar nos próximos dias nas unidades em São Bernardo do Campo e a Semápolis interior paulista e Juiz de Fora em Minas Gerais os respiradores serão destinados a princípio a hospitais de São Paulo também em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia e com a Universidade de São Paulo de São Carlos desenvolveu máscaras de proteção facial A produção já começou usando impressoras 3D da empresa e do Instituto Mauá são feitas em média 10 por dia elas serão enviadas para hospitais da região do ABC paulista 10 horas com 25 minutos Vamos girar os destaques agora a conexão por videoconferência com a nossa amiga repórter jornalista apresentadora Julie Stanzioni será que ela está na linha agora Priscila? Vamos ver vamos ver bom dia Julie Bom dia Priscila bom dia Daniel vocês me ouvem perfeito? Perfeitamente Perfeito Quais são então as informações que você traz para a gente nesta manhã? Pri, Dani vou aproveitar o gancho de vocês estavam falando de algumas montadoras que estão ajudando nesse processo das máscaras dos respiradores então vou aproveitar e falar que desde segunda-feira a General Motors tem uma grande fábrica aqui em São Caetano já está produzindo quer dizer produzindo não está consertando alguns dos respiradores da região de São Paulo que não estavam funcionando então a linha de produção a ala de manutenção da GM lá em São Caetano do Sul já está ajudando nesse momento de pandemia já está toque de caixa ajudando nesses consertos então uma ótima notícia aproveitando o gancho de vocês estavam falando das montadoras e aqui o ABCD Paulista é aí o berço dessas montadoras e por muitos anos ajudou na economia do estado de São Paulo e ainda ajuda na economia mas vamos falar dos números aqui do ABCD Paulista conforme a pandemia vai passando as semanas os números aqui no ABCD Paulista também vão aumentando então assim eu vou falar muito de números hoje mas é que é para as pessoas entenderem que precisam ficar em casa sair com necessidade para ir no supermercado ou precisar de uma consulta médica alguma coisa de urgência que seja muito gente mesmo se não vão ficar em casa então o ABCD Paulista tem 153 casos de coronavírus com 8 mortes do início da semana para cá subiu de 140 para 153 os números de casos 2 mil pacientes aguardam em todo o ABCD Paulista a resposta do teste do Covid-19 Santo André é a cidade que mais tem casos são 52 casos com 2 mortes 65 pessoas internadas por Covid e 14 mortes sendo investigadas para saber se é por conta do coronavírus ou não a segunda cidade do ABCD Paulista com mais casos é São Bernardo do Campo 43 casos 4 mortos e olha 756 casos estão nesse momento sendo investigados na cidade de São Bernardo do Campo para saber se as pessoas têm o coronavírus ou não São Caetano do Sul é a terceira cidade do ABCD Paulista com mais casos 36 casos 6 mortes 6 mortes sendo investigadas e 39 pessoas internadas tanto na rede privada quanto na rede pública com o Covid-19 Mauá 11 casos Ribeirão Pires 5 casos Diadema 4 casos 1 na periferia de Diadema Rio Grande da Serra 2 casos então assim eu falei que eu ia dizer muitos números mas para ver se as pessoas entendem o quanto ao longo da semana a pandemia vai avançando e quanto mais vai avançando é importante a gente se resguardar cuidar dos nossos em casa e ficar em casa Dani e Priscila Legal muito obrigado informações importantes trazidas pela Julie Stanzione se você aí em casa não percebeu tem uma máquina de café atrás da Julie provavelmente agora ela vai desfrutar de um cafezinho porque esse horário é ótimo o cafezinho nós já estamos tomando o nosso aqui acabou de sair muito obrigado pelas informações viu Julie vamos girar os destaques vale vamos lá 10 horas com 29 minutos olha só outro destaque que marcou o noticiário desse segundo bloco do Jornal da Lespe Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo anunciou que deve entregar no início da próxima semana alguns leitos do hospital de campanha que está sendo erguido no centro de exposições do Anhembi zona norte da capital paulista o hospital será entregue em duas etapas na semana que vem serão liberados leitos de baixa e média complexidade para pacientes com covid-19 encaminhados por prontos socorros e unidades básicas de saúde depois o local ainda será desinfectado e abastecido com equipamentos e medicamentos quando acontecerá o treinamento das equipes Jornal da Rede Alespe agora dez e meia um ótimo dia para você Jornal da Rede Alespe informa tudo o que acontece na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus vamos fazer uma rápida paradinha Pri vamos sim olha a gente vai fazer então um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente volta com mais informação aqui para você não sai daí a gente conta com a sua audiência você acompanha Jornal da Rede Alespe Jornal da Rede